Vale galera, Fabio Duarte da PowerLight. Algumas pessoas têm perguntado no Instagram e no YouTube como que funciona a medida das pranchas. Por que não acaba em 5 e 10, por que tem o 5 e 11 ou 6 pés, depois de 5 e 11 vira 6 pés. Eu vou explicar de uma forma bem simples. Isso é porque a prancha é medida em pés e polegadas e um pé são 12 polegadas. Então a medida de um pé, que dá mais ou menos 33 centímetros, 30 centímetros, vírgula 6, na verdade, exatamente dá 12 polegadas. Então a prancha, essa daqui, essa prancha aqui é uma faca na manteiga, é uma 5 e 11. Ela tem lá naquele 12 polegadas é um pé, dois pés, está marcado no vermelhinho aqui, 24, três pés, 36 polegadas, quatro pés, são 48 polegadas, cinco pés, são 60 polegadas, daí cinco pés, um, dois, três, quatro, cinco, aqui seria uma 5 e 5, 5 e 6, 5 e 7, 5 e 8, 5 e 9, 5 e 10, 5 e 11. Essa é uma prancha 5 e 11. Existe aí uma confusão de conceito de quem mede a prancha pelo deck ou pelo fundo. Isso acabou quando as pessoas começaram a fazer prancha usinada na máquina 3D, porque aí é realmente a altura da prancha, é o tamanho dela. Então não considera a curva. Quando você mede a prancha pelo fundo, você está considerando a curva da prancha, ela fica um pouquinho maior, normalmente meia polegada, quase uma polegada, dependendo do rocker dela. Mas esse é o motivo das medidas. Na lateral, a largura da prancha é a mesma coisa. Quando você para na lateral, essa aqui é uma prancha 18 e 7 oitavos. Mostra aqui, Julê. Ela tem quase 19, 18 e 7 oitavos na medida, porque é uma medida em polegadas. Se ela fosse maior do que dois pés, dois pés e alguma coisa, mais polegadas, ia ser medida dois pés e X polegadas. Então, a própria espessura da prancha também. Ela é normalmente 2 e 1 quarto. Se você mede no meio aqui a prancha, você vai ter lá 2 e 1 quarto, 2 e 3 quartos. Quer dizer que são duas polegadas e 3 quartos de uma polegada. É uma medida americana, não é a nossa medida tradicional no Brasil, mas a fabricação de prancha toda se usa esse tipo de medida. Então, quem tiver alguma dúvida, deixa aí algum comentário, alguma pergunta que a gente tenta responder. Obrigado, até o próximo vídeo. Bora para a água!